Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, galerinha. Como é que vai? Como é que estão os senhores? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje é mais tranquilinho. Estamos jogando aqui um Domination contra uns gringos. Nossa, mentira que eu errei. Mano, barulho, mano. Barulho, mano. Jogando um Dominationzinho. Modo na raça, óbvio, sem especialista, porque ninguém merece. Me dá uma locus aqui do chão, muito obrigado. Sem especialista, porque ninguém merece especialista. Tô jogando o modo só Snipers aqui. Melhor modo desse jogo disparado. Eu espero que esse modo continue por mais algum tempo. Eu não sei falar pra vocês se vai continuar ou não. Vai ser muito triste se sair. Eu tô jogando ele na segunda-feira. Segunda-feira? Terça-feira? Terça-feira? Eu tô jogando ele na terça-feira, então eu não sei se eles vão atualizar e eles vão tirar o modo. Normalmente eles fazem uma rotação aí com os modos. Mas eu espero que esse modo continue, porque, meu amigo, esse modo carrega o BO4 nas costas, viado. Não tem jeito. É o melhor modo do jogo, sem sombra de dúvidas. Muito divertido. Recomendo todo mundo aí que tá assistindo, vai jogar esse modo pra gente encher a sala de BR. Porque atualmente eu só tô achando gringo. Tá triste jogar só contra gringo. Mas é mó massa, velho. Quem quiser jogar de locus, entra aí que tem um monte de gente usando a locus. Se acha locus no chão, espalhado pelo mapa inteiro, mano. Tem muita locus aqui. Mas é isso aí, galeras. Eu vou trazer uns vídeos de WW2. Em breve, tô com saudade daquele jogo. Na real, eu vou voltar. Vou gravar um vídeo pra ver como é que tá. Porque teve uma época que tava bizarro jogar aquele trem, velho. Tava legal, não? Só os caras esquisitos. Não tinha um cara jogando normal aquele negócio. Só os tryhard e os camper. Não tinha nenhum player normal, saca? Ou senão você joga contra gringo. Que é de boa, mas a conexão ficou horrível. Aí eu não sei como é que tá. Eu vou ter que... Vou ter que jogar um pouquinho lá pra ver. Se rola de gravar ou não. Mas queria gravar uns outros codes. Dá uma sugestão de code aí. Se a sugestão for boa, tiver muitos likes, eu trago. Pode ser code antigo também. Não tem nada não. É MW1, MW2, MW3. Tem que ver se acha sala também, né? Mas posso tá trazendo aí. Ou se vocês quiserem outros jogos variados. Apex. Sei lá. Quer ver o Corvitch jogando Apex? Já dá um... Manda um comentário aí que eu analiso a situação. Nossa, mano. Nossa, mano. Valeu, falou, velho. Não! Roubaram, velho. Que isso? Que feiura. Eu quero uma Lox. Quero uma Lox do chão aqui, ó. Peguei. Mano, esses carinha aqui tão muito espertinho, né? Vaza trouxa! Aqui é o Corvitch! Eu vou por baixo aqui, ó. Meteu o louco. Vamos esperar que não vai vir ninguém aqui. E aí? Não! Como? Ah, os caras já tinham me visto há um ano e eu tô ali miradão no fundo. Esperando os caras aparecerem. Oh, meu Deus. Vou voltar lá pra pegar a Lox de novo, velho. Quero o Lox. Olha o cara correndo em círculos. O cara correndo em círculos pra escapar. Oh, meu Deus do céu. Cara, esse jogo aqui tinha tudo pra ser incrível, né, velho? Quem concorda comigo? Tinha tudo pra ser bom esse jogo. A mecânica dele é muito boa, velho. Agora o resto tudo é cagado. Não tem lógica. Não tem como, saca? Você combater o resto só com a mecânica não dá. Infelizmente. Eu gostaria muito que eles deixassem esse modo aqui em destacado novamente. Porque, mano, os caras só sabem jogar na playlist que tá destacada. Não tem lógica. Ninguém joga nas outras playlists, não. Vaza, vaza, vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Sai! Ai, capeta. Vem na colonhada, né? Não dá conta, né? Gringozinho. Cagadinho. Mano, eu desisti da Lox, viu? Queria avisar vocês. Desisti, mano. Não vou pegar essa arma de jeito nenhum. Eu não vou esquentar com isso também. Deixa quieto. Próximo COD tá aí. Quase, né? Quase sim, né? Falta um tempo, mas é pouco tempo. Dá pra aguentar. Mas comenta aí pra mim. Vocês estão hypados pro COD novo. Pelo amor de Deus. Me fala que vocês não fizeram pré-venda. Tem uns caras... Mano, tem uns caras muito doentes, velho. Na moral. Ou, tem um... Mano. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Quando você faz pré-venda, você tá emprestando dinheiro pra empresa. Você não vai ter o jogo. Certo? Você tá emprestando dinheiro pra empresa. É basicamente isso. Aí, tem outro detalhe. Vocês estão emprestando dinheiro pra Activision, meu amigo. Pra Activision. Não é qualquer empresa. Não é qualquer empresa, mano. Se fosse CD Projekt Red, aí, né? Até que é mais aceitável. Witcher 3. Vocês sabem que o negócio é bom. Agora, mano... Activision, velho. Tem que ser muito louco pra fazer pré-venda. Seis meses antes do jogo sair, mano. Você não tem informação nenhuma do negócio. Tá fazendo pré-venda, mano. Pelo amor de Deus. Não faz isso, galera. Vamos pensar um pouquinho. Vamos ser espertos. Nossa, mentira que eu errei isso. Vem, safado. Nossa senhora. É, não deu. Galera, pelo amor de Deus. Não façam pré-venda. Você quer fazer pré-venda? Você quer ganhar um bônus? Porque sempre tem uns bônus assim, né? Usa a cabeça. Compra um dia antes de fechar a pré-venda. Beleza? O COD lança dia 12. Você compra dia 11. Dia 10. Pronto. Ganhou o bônus de pré-venda. Olha só que maravilha. E não emprestou dinheiro pra empresa. Entendeu? Então, vamos fazer esse combinado aí. Eu tô... Eu tô, sinceramente... Tô com mais medo do que hypado pra esse COD novo. Porque, cara... Activision, né, velho? Depois dessa última cagada aqui do BO4. Eu não confio. Já tem uns anos que eu não confio, na real. Eu só compro COD em lançamento que eu tenho canal. Porque quando eu não tinha, eu não comprava de jeito nenhum. Esperava ali uns dois meses pra ver se tava bom. Que é... Mano, é histórico, né, velho? É histórico dos caras fazendo cagada. Cagada atrás de cagada. É que nem o... O cara bêbado bate na mulher e a mulher perdoa ele toda vez. Não, não. Dessa vez ele vai mudar. Dessa vez ele vai melhorar. Não muda, mano. Não muda. Então, assim... Cara... Sejamos espertos, sejamos inteligentes. Aquele lance que eu tava vendo lá de cura manual do... Do vídeo que eles fizeram... Pelo que eu vi a galera falando, é só naquele modo que tem cura manual. Entendeu? Parece que no modo padrão não tem. Então essa galera que tá... Ai, mas não é COD mais. Relaxa. Não vai ter cura manual, não. E tipo assim... Cara... A revelação vai ser agora em agosto. Vamos esperar um pouco pra ter mais informações. Só que é que nem eu falei, galera. Tem que ficar com o pé atrás. Se os caras fizerem a cagada de novo, mano. De novo. Vai ser... Vai ser quantas vezes já? Desde o Ghost. Do Ghost... Do Ghost pra frente. Quantos COD cagado tem? Me fala. Um cinco? Um seis? Eu nem sei, na real. Mas assim... Ah, cara. Eu gostaria muito que eles fizessem o negócio direito, sabe? Faz o jogo bom. Mano, se o jogo fosse bom, ninguém tava nem aí. Pô monetizar... Pô monetizar as balas. Mentira. Não monetizar as balas, não. Mas se o jogo fosse muito bom, mano. Pô vender as roupinhas lá de cem reais, mano. Não tô nem aí. Vende camuflagem. Vende o que quiser, saca? Ninguém ia tá nem aí, mano. Se o jogo fosse top. Jogo bem feito. Mas nego fica nesse stream de... Todo ano lança um jogo meia boca. Ao invés de esperar uns dois, três anos pra lançar um jogo bom. Aí não dá certo, né, véi? Oh, eu acho que... É inimaginável você pensar nas mudanças que teriam se o COD não fosse anual, né, véi? Se fosse... Mano, imagina o COD na mão de outra empresa, véi. Imagina o tanto que não seria top. É até bizarro pensar assim, né? É um exercício de imaginação bem massa. Mas é isso aí, galera. O jeito é torcer... Olha o trilátrio que eu perdi. Esses caras tudo pulando. O jeito é torcer pra eles não fazerem cagada dessa vez. Porque, sinceramente, eu não aguento COD cagado mais não, véi. Nossa, não dá não. Pra mim já deu de COD cagado, véi. Tinha que lançar uma concorrência forte, véi. Um Medal of Honor, um negócio assim, sabe? Aí ia ser da hora. Comenta pra mim a sua opinião sobre isso. Eu acho que tinha que ter uma concorrência maior, mano. Nesse mercado de FPS e de Arcade, né? Porque tem o BF, só que ele é mais simulador um pouco. Ele não é Arcade, né? Não é a mesma coisa. Então, gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. É nóis. Valeu, falou e fui.